Música Disseram que eu voltei americanizada Com burro dinheiro e que estou muito rica Que não suporto mais o breguinho de um pandeiro E fico arrepiada ouvindo uma cuica Disseram que com as mãos estou preocupada E corre por aí que eu sei Certos um, um que já não tenho molho Ritmo nem nada E dos balangandãs já não existe mais nenhum Mais pra cima de mim Pra que tanto veneno Eu posso lá ficar americanizada Eu que nasci no samba e vivo no sereno Tocando a noite inteira a velha batucada Nas rodas de malandro, minhas preferidas Eu digo mesmo eu te amo e nunca lhe la vi Enquanto houver Brasil Na hora das comidas Eu sou do camarão, sapatinho, encontro o show É que disseram que eu voltei americanizada Com burro do dinheiro e que estou muito rica E não suporto mais o breguinho de um pandeiro E fico arrepiada ouvindo uma cuica Disseram que com as mãos estou preocupada Corre por aí que eu sei Certos um, um Não tenho molho, ritmo nem nada E tudo de balangandã já não existe mais nenhum Mais pra cima de mó Pra que tanto veneno Eu posso lá ficar americanizada Eu que nasci no samba e vivo no sereno Tocando a noite toda a velha batucada Nas rodas de malandro, minhas preferidas Eu digo mesmo eu te amo e nunca lhe la vi Enquanto houver Brasil Na hora das comidas Eu sou do camarão, sapatinho, encontro chuchu